Bom, acho que é um padrão, é uma conversa bem, é uma pergunta difícil de responder, na verdade, porque é muito intuitivo. Eu procuro dialogar tanto com o baixo quanto com os outros instrumentos. A gente procura estabelecer a fundação para que todos, para que os outros instrumentos interajam, mas, ao mesmo tempo, a gente, todo mundo, acho que a grande diferença da música instrumental, do jazz em geral, é esse diálogo, por mais que tenha uma base, você consegue dialogar com os outros instrumentos, é o que faz, acho que é o grande diferencial de tudo isso. Quando você tem um rock'n'roll, uma música pop, você tem uma música basicamente imestível, que é o contrário da música instrumental, que é o grande lance. E, não sei, acho que a gente acontece muito intuitivamente, e isso acho que, pelo fato de a gente tocar há tanto tempo, as ideias vão fluindo, um interfere na ideia do outro, e acho que é por aí. É difícil responder, não é fácil? Eu vou tocar com esses caras, eu chego lá com as músicas, vão tocar uma vez. A primeira toca, os caras já chegam, estão tudo no lugar. Muita bagagem que esses camaradas têm. Se você perguntar a ele, de um artista de 1930, de 1950, de 2010, que vai sair ainda, ele já está sabendo o que é, o cara sabe tudo, bicho, é impressionante. Baixei tal disco, baixei tal disco, me passa, ainda nem tempo de escutar, já baixou mais um monte. O cara tem bagagem pra caramba, então acho que isso facilita bem na hora de trocar a ideia, assim. E é impressionante. A primeira música que eu toquei no show, eu lembro quando a gente começou a ensaiar, eu falei, pô, Dema, não era nada disso que eu tinha pensado pra ela, mas ficou muito bom. É isso aí. Então é onde eu já falei isso em outras entrevistas, o prêmio não é só meu, o prêmio é de nós todos. Eu, sem esses camaradas aqui também, a música não seria essa. Se não fosse com esses caras, não seria essa. Eu poderia chamar um milhão de gente, tem muita gente boa tocando, mas é em casa, em casa que a gente faz.